Ô, bebê Ai, papai, faz esse nome E alô, por que você não me atingiu? Já dava amor pro ladrão Sua garota quase morre do coração Alô, já fiz um corre pra te ver Jantei a grana na passagem Contando as horas pra gente mandar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você Não perdi, não perdi Assim, ó Ô, bebê, gosto mais de você Não perdi, não perdi Ô, bebê, gosto mais de você Não perdi, não perdi Antes de você não era do ladrão Gratidão, minha projeção Não perdi, não perdi Só me fiz feliz E antes de você não era do ladrão E antes de você não era do ladrão Gratidão, minha princesa Não perdi, não perdi, não perdi E antes de você não era do ladrão Eu sou do ladrão E antes de você não ama, não perdi Eu quero de mim, eu quero de mim Oh! Eu quero de mim, eu quero de mim Oh bebê, eu posso mais de você Eu quero de mim Oh! Eu quero de mim, eu quero de mim Eu quero de mim Vamos declining